Poxa, que bichiguenta é essa? Ui, te esgrila, mano. Era só o que faltava. Lagartos sabem espirrar? Fala, galera, dedezinho na área. Tá vendo esse animal? Então, este é um lagarto da família Iguanide, exatamente, é uma iguana. Mas ela é diferenciada, pois encontra-se apenas no arquipélago de Galápagos. Mas isso não é tudo. É a única iguana com hábitos marinhos do planeta. Trata-se de um Amblinhrinkus crístatus. Calma que é fácil, vamos lá. Crístatus faz referência, exatamente, as cristas no dorso do animal, olha lá nas costinhas dele. E Amblinhrinkus, te peguei. Nesse caso já é a junção de palavras gregas, onde Amblin significa corte e rinkus, focinho. E aí a gente pode notar, realmente, o focinho desse cara não é um focinho legal, velho. É um focinho chato, achatado. Isso para quando o filhote de Godzilla mergulhar em profundidades de mais de 15 metros em busca de alimento, ele possa grudar a sua cara nas pedras e mordiscar as algas marinhas. Ou seja, é um animal herbívoro e você não precisa ter medo, porque o máximo que ele pode fazer é grudar o seu dedo. Ah, tô zoando. O máximo que ele pode fazer é, ocasionalmente, se alimentar de um gafanhoto ou placenta de leões marinhos. E por se tratar de um animal de hábitos marinhos, ele precisa expulsar a água salgada de algum jeito. E ele faz isso pelas suas glândulas nasais. Então aquilo, no início do vídeo, não foi um espirro. Tecnicamente. Vejo vocês na próxima aventura. De designário. Ufff.